Música Não mantenha dignidade, você é do bem-vindo a mais uma edição conversa de hoje Um telepon de um baia-os que ninguém mais, ninguém menos que um figura que dispensa apresentação, o mítico Manecas Costa, bem-vindo, obrigado para a maneira que você está no convite no canal do SP Presidente Manecas, papel de bom e bocado difícil, mas me se pode partilhar um bocadinho o que aquele menino que está hoje na Bafatã, na Norte, na Sul, na toda parte de Guiné Não dia a sua, não é cedo, Manecas, como é que começou a te dar a custa nela, não dos três minutos? Bom, o Dibitu Guiné-Bissau, né? Guiné-Bissau tem sido minha inspiração Isso é uma categoria entre o Zé Carlos, Cabiana Jás, Mama Jomba, Casa Cobra, África Livre, Juventude, Liceu Comencruma, Amigos Portanto, aquilo tudo faz com que a mim, não sei do que o músico possível hoje Para ver que houve amizade, houve sinceridade, houve remendar garante Para comprar garante bancária, o que se troca, entende? Houve tempos, tempos que eu acho que minha paz jogou um papel muito importante Eu falo, tenho que ir à escola, mas não dou viola para eu tocar tambor Portanto, esse foi, sinceramente, algo de positivo na minha carreira Depois, festivais com ganha, torno artista internacional de Guiné-Bissau Que se bebe ser ali, já vim gravar nisso ali Ser do figura central, escreve o nome de Guiné-Bissau Coleta de Maúscula, na toda parte do mundo Ganha tops de revistas online, tem uma revista concentrada no mundo Ser do capa de revista, dividir capa de revistas por artistas concentrados Mário Charbonat, antes de emigrar ser embaixador de Boa Vontade do Unicef na Guiné-Bissau Acho que faz parte do primeiro disco também, é preciso falá-lo Primeiro disco de artista individual, que é Isê Manel Há 14 anos de idade, na altura E entra também, como é que está falado, num recorde na Guiné-Bissau A mim foi o primeiro músico de Guiné-Bissau Na toca mais de três instrumentos, na uma só gravação Eu tenho 14 anos de idade Manecas Costa, todo o terreno, começa cedo Esse Paboyacuma, tudo isso E porque alguém dá-lo oportunidade Alguém dá-lo oportunidade e realiza esse sonho Essa eleição, suma o que o candidato está falando Tudo o que é que não é dano e oportunidade Para não realizar também o sonho, suma o que Manecas Costa realiza Costa não é falar de uma eleição um bocado diferente Diferente e especial, misto de falar Depois de 94, talvez essa eleição é a mais importante na história de Guiné-Bissau E eu decidi disso tudo Eu não sei como é um músico Com os shows lotados Eu não toca, eu não viaja Não acompanha na rede social para toda a parte do mundo Mas eu bem juntei esse projeto Domingos Simões Pereira, Presidente da República O que é que tem de diferente Que eu não sei como é Além de como é simpatia sempre com o PGC Mas eu mantenho, sendo coerente Na apoio de um candidato na legislativa Eu decidi como é esse partido Do que me acolhe para o presidencial Ele que me apoia Manecas, para ver o que? Bom, a mim Minha mãe mora no PGC Minha papa mora no PGC Pode-se mora no PGC também Com o PGC na coração Acho que como é Um pioneiro Que foi pioneiro Que jura a bandeira Nunca pode ter dois caras A mim não sou um cara Bom, apoiar Domingos Simões Pereira Acho que é um desafio de tudo físico e na visão Como se de facto Peguei na visão Tornou um país competitivo Sobretudo com as nossas boas regiões Peguei na visão Nenhum dia quer ficar mais atrás Porque não precisa de resgatar Não precisa de resgatar na história Não precisa de ter nenhum alguém Com firmeza Com qualidade humana Pude mobilizar Tudo físico na visão Primeiro, levar à escola Segundo Quando eu compreendi como Sempre existe Uma cultura diversificada Na nossa forma de estar Aquilo é capaz de mexer Aquilo é intocável Na papel de grupos étnicos Que sempre centralizam Na nossa terra Nunca houve divisão Sempre Também caça de ex-borossobido de rito Ex-benha Caça de borossobido de rito Sempre houve Aquilo harmonia E houve sempre Compreensão entre o povo De Guiné-Bissau Eu acho que o candidato Domingos Simões Pereira É o candidato mais bem preparado Mais bem preparado Mais bem posicionado Como homem Com projeto Digno Para a construção De Guiné-Bissau Ele que manda Dia 24 Não tem que dar voto Tudo, não? Número 12 Domingos Simões Pereira Presidente da República De Guiné-Bissau Manecas Costa Tem algum Mais um minuto Para deixar o último mensagem Para o cidadão eleitor Que nos acompanha Aquele momento Sobre o candidato Domingos Simões Pereira Eu tenho duas mãos Eu tenho duas oreiras Eu tenho duas mãos Eu tenho duas mãos Eu tenho duas mãos Eu tenho duas mãos Mas para respirar Eu tenho duas mãos Eu tenho duas mãos Mães e mães Eu tenho duas mãos Eu tenho duas mãos Eu tenho uma candidata Domingos Simões Pereira Eu tenho um número 12 Uau E boca aqui E tem duas bis E volta na duas Domingos Simões Pereira Presidente E foi assim mais Uma edição Conversa hoje Que grande Manecas Costa Não não permite Bós Não não Arriba amanhã Para Deus Pistar No vida Que saúde Para maneira Que não está direito Para você Acabou de esquecer Eu disse a tudo O que é que Bona faz Dia 24 Acorda cedo O bairro Na boba Decide o futuro Com o meu filho Essa manhã Essa é a eleição Para cujo Padre Pastor Mãe Não comporta De religião Que é que não Messe um filho De Guiné-Bissau Competente Patriota E que está preparado Para dirigir Guiné-Bissau Esse pecador Tem o nome Que mantém E aquele que Deus Mandar Que pegue a ser cujo Ele que pode O certo E chama Domingos Simões Pereira Candidato mais certo E ele que próximo Presidente da República De Guiné-Bissau Não ganha a eleição Na primeira volta Dia 24 Acorda cedo O bairro Decide o futuro Obrigado Para a boa atenção De maneira que eu vou abrir Porta de boa casa De boa corção Para o bim Vou ficar direito Doce E que tem outro De Sona Doce Não na volta Né